Foi tão triste ver no teu olhar A dor que ali sentias Como troca por tão grande amor Te cravaram numa cruz Ninguém mais poderia além de ti Perdoar os meus pecados Com autoridade e garantir Vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu Entre nós vive outra vez Novamente eu posso adorar Em espírito, em verdade Declarar de novo meu amor A Jesus, meu rei e meu salvador Amém